E aí Maurício, tudo bem? Então aqui chegou a compra. Financiamento? Financiamento de todas as financeiras. Trabalhamos com carros novos, seminovos, zero abaixo da tabela. Tenho certeza que você vindo aqui vai dar negócio. Taxas competitivas, faça uma visita, certeza que você vai comprar. Então na Doricá é mais fácil comprar.